Atenção, partida para o sexto par, início do bet em 5, super-herói baliza 1 é quem toma a ponta, vai tirando o meio corpo de vantagem, Fernando Guedes corre em segundo, Desert Eagle corre em terceiro, quarto colocado, Norabe 1 forçado e ultrapassado pelo Maravilha Selvagem que força a terceira e força a segunda colocação. Super-herói número 1 mantém a ponta, um corpo para a Maravilha Selvagem, uma cabeça para Desert Eagle, uma paleta para o Norabe 1, um corpo para Fernando Guedes, depois na sexta colocação, Energia Descartes bem aberto, Uphill Struggle, Ete até o último colocado, Grande Craque. 900 metros até o disco de chegada e o ponteiro número 1 de super-herói, ele mantém meio corpo de vantagem para o Tordilho e o Norabe 1, que trazem suas agas, Uphill Struggle, quarto colocado, Desert Eagle, quinto, Energia Descartes, sexta colocação para o número 2 de Maravilha Selvagem, vão contornando a curva do Barra Shopping, entrando pela reta final, o ponteiro número 1 de super-herói, ele virou com meio corpo de vantagem para o Norabe 1, abriu em terceiro, Uphill Struggle, 400 para o disco, apanha e resiste até aqui o super-herói, insiste o Tordilho, Honorável Moon, Honorável Moon e super-herói, brigam os dois e bem aberto, Uphill Struggle, até aqui segue a briga na frente, por dentro do super-herói, a meio de pistos Tordilho, e bem aberto ganha terreno, Uphill Struggle, 150 para o disco, vai se defendendo o super-herói, e Uphill Struggle, vai decolando por fora, super-herói, e Uphill Struggle, cruzam a faixa final. Vamos aguardar, me parece que ainda é vitória para o super-herói, depois Uphill Struggle, Honorável Moon, Energia Descartes e Maravilha Selvagem. Vamos aguardar o slow, aparentemente, ainda venceu o super-herói, exatamente, cruzando o disco em primeiro, uma diferença que, talvez tenha chegado em pescoço. Vamos aguardar, né, Hermes, porque eles estão tão abertos, pode ver que não aparecia o de fora, e agora já aparece. Diferença escassa do primeiro para o segundo. Terceiro colocado, Honorável Moon, número 5. Quarta posição, para o 8. Energia Descartes. Na quinta posição, o 2 de Maravilha Selvagem. Sexto, medo.